A chuva da vitória vai, e quem caiu vai levantar e a gente vai Sofrimento acabar, inimigos vão cair ao som desse trovão Levanta a mão pro alto e sente o rajador J, J, sai do chão Meu Deus, o que é isso no meu corpo? O que é isso? Que vontade de pular, que vontade Ai, sai, não, sai Put your hands up Eu tenho um, estou doida Levanta a mão pro alto e sente o rajador A previsão do tempo diz que o céu fechou O poder da vitória vai curar a dor O temporal agora vai cair em mim A chuva dá, e quem caiu vai levantar e a gente vai Sofrimento acabar, inimigos vão cair ao som desse trovão Levanta a mão pro alto e sente o rajador Levanta a mão pro alto e sente o rajador Levanta a mão pro alto e sente o rajador